Longe do parque, então é de um passe que manda um passe verde aqui, a fumaça está muito dessa aqui, mas está longe do parque. O chefe do parque ecológico comunica o incêndio. Em 20 minutos, caminhões e homens de diferentes batalhões do Corpo de Bombeiros de Goiânia chegam no Altamiro de Moura Pacheco. Ao todo, são três acionamentos. O último convoca bombeiros que estão de folga. Se eu podia, por favor, por gentileza, acionar a terceira resposta. Isso, os militares que estão na segunda folga. Tá ok, então, nós estamos aguardando. Essa é só uma simulação para saber o tempo de deslocamento e toda a logística para combater um possível incêndio. O objetivo desse simulado é testar o que foi planejado para o combate nos parques. Não somente no parque Altamiro de Moura Pacheco, mas... Contar com o aplicativo que mapeou parques do estado. As informações são compartilhadas entre as equipes, o que facilita o trabalho. Outra ajuda vem do alto. Drones são usados para encontrar focos de incêndio e o melhor caminho para o combate. Todo o trabalho é feito em parceria com brigadistas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Esse trabalho é feito durante boa parte do ano de forma integrada. Então, a gente trabalha muito com o Corpo de Bombeiros, tanto na questão da prevenção, quanto na questão do combate. E, além do Corpo de Bombeiros, na verdade, a gente trabalha com uma série de outras instituições, com os proprietários rurais do entorno, com a Saneago, polícias rodoviárias. É um trabalho, de fato, feito a muitas mãos com esse objetivo. Todo esse trabalho faz parte da Operação Cerrado Vivo, para evitar e combater queimadas. Mas só agora, em 2020, já foram registrados mais de 1.500 incêndios em todo o estado. Aqui mesmo, no Parque Altamiro de Moura Pacheco, já foram quatro, de janeiro até agora. Os números preocupam os bombeiros. Esse ano, já no mês de maio, nós já tivemos um pequeno aumento em relação ao ano passado, que já foi preocupante. Nós tivemos mais de 100 ocorrências a mais que o ano passado. Já nos preocupa bastante. Ainda mais que esse ano, algumas ações preventivas não foram executadas em virtude dessa pandemia. Não tinha escola, não está tendo escola, então não foi possível fazer palestras nas escolas. Os cursos de conscientização nas propriedades rurais não foram executados em virtude dessa pandemia. Essas cenas mostram a situação do parque e incêndios registrados nos últimos meses. O Parque Altamiro de Moura Pacheco se une ao Parque Estadual João Leite. Juntos, tem mais de 5 mil hectares. Em 2017, o lugar sofreu uma de suas maiores queimadas. Cerca de 1.400 hectares foram devastados pelo fogo. A partir do dia 1º de julho, os trabalhos serão intensificados em 10 parques de Goiás. Equipes do Corpo de Bombeiros ficarão fixos em alguns desses pontos, até o final da seca. E eles fazem o alerta. Incêndio florestal é crime. Com pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa. Sem falar das graves consequências. A emissão de fumaça, fuligem, material particulado, isso tem um efeito direto na qualidade do ar. E isso afeta muito as pessoas. Se a gente lembrar que nesse ano a gente está com um problema sério em função do coronavírus, isso inclusive pode agravar a condição dos pacientes que estão com essa doença. Obrigado. Obrigado.